Gente, um motorista ficou levemente ferido ontem à noite, é o caso da 267, é isso? É o caso da 267, ele perdeu o controle direcional do caminhão e olha só, ele tombou na 267, pra quem não sabe, a 267 também pega ali no estado de São Paulo, ela é muito longe, ela é muito extensa, né? A 267, ela é extensa demais, ela vai pros lados da de Franca, vai pros lados de Ribeirão Preto, de Uberlândia, corta aqui o sul de Minas Gerais, sabia disso, gente? A 267, ela é extensa e dessa vez foi no estado de São Paulo, próximo ali a São Roque da Fartura, dá uma olhada aí, gente, que impressionante, hein? E a 267 vai até lá, perto de Juiz de Fora, você tem uma ideia do tamanho que é a 267? De acordo com o corpo de bombeiros, no local do acidente havia uma grande quantidade de óleo diesel, tava espalhado na pista, você vê na imagem, foi necessário o uso de serragem na rodovia pra evitar derrapagens de outros veículos. E esse trecho aí é bom lembrarmos, né? Ele é bastante sinuoso. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada pra dar apoio aos militares na sinalização da via e também na retirada do caminhão da pista. Ainda segundo os bombeiros, o caminhoneiro sofreu apenas algumas escoriações, sem gravidade. Inclusive, acabou dispensando o atendimento médico lá no local. Foi mais a questão do susto mesmo, né? Que tamanho de caminhão aí, gente!